O que você pensaria de um professor universitário que nunca estudou, ou de um engenheiro que não fez engenharia, de um médico que não fez medicina, ou de um motorista que nunca aprendeu a dirigir? Creio que você desconfiaria de alguém que se propôs a fazer uma tarefa sem ter a preparação adequada para ela. Pois bem, existe uma tarefa extremamente importante que exige muito preparo, mas que geralmente é negligenciada. Me refiro à tarefa da paternidade e maternidade que envolve a criação de filhos. Infelizmente não são raros os casos de falta de planejamento para a chegada de uma criança. Muitos pais são pegos de surpresa com a gravidez e muitos filhos nascem em um contexto indesejado. E além dos problemas financeiros, o maior prejuízo é quando não existe um conhecimento por parte dos pais em relação aos mecanismos certos para a educação. Alguns fazem o que acham certo, mas por causa da ignorância, apenas repetem os erros adquiridos em sua própria criação, dando continuidade a um ciclo de problemas familiares. E assim a sociedade sofre com um cenário de pais despreparados, construindo famílias desestruturadas, gerando filhos traumatizados. No capítulo 13 do livro de Juízes, encontramos um bom exemplo de pais que se prepararam para a educação de seus filhos. O texto conta a história de uma mulher estéreo que recebeu de Deus a promessa de ter um filho, o qual seria o futuro libertador de Israel. Porém, para que o menino se tornasse um grande homem, ele dependeria da ajuda de grandes pais. A Bíblia declara que, diante de tamanha missão, Deus enviou instruções primeiramente para a mãe sobre o estilo de vida que o menino deveria seguir. Logo em seguida, encontramos a preocupação do pai Manoá, pedindo a Deus as instruções também. No verso 8 lemos, O que o capítulo 13 de Juízes nos mostra é que nos bastidores da vida de um grande líder, encontramos grandes pais. E de fato, a psicologia moderna relaciona em grande parte o comportamento dos filhos como um processo de imitação dos pais. Por isso, você que é pai ou mãe, pense seriamente no tipo de filho que você está formando através do exemplo que ele observa dia a dia no convívio familiar. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.